Internacional da Micro e Pequena Empresa, que é comemorado hoje, dia 27 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, reconhecendo a importância econômica e social de pequenos negócios em todo o mundo. A reportagem é do Israel Espínola. A Emílio Witter se profissionalizou como cabeleireira. Desde 2010, deixou a informalidade para se transformar em microempreendedora individual. A decisão impactou diretamente na vida da empreendedora. Hoje, ela celebra a iniciativa de ter deixado a informalidade dentro do salão que construiu no bairro Santos Dumont. A questão de segurança, a questão de você ter um benefício junto à Previdência, a questão do banco, para a gente ter conta em banco, ser CNPJ. Então, é o que eu almejava, assim, de melhoria para o próprio estabelecimento mesmo. A Emília é apenas uma entre as milhares de microempresas que existem em Três Lagoas. E neste 27 de junho, é celebrado o Dia Internacional das Micros e Pequenas Empresas no Mundo. De acordo com o SEBRAE no Brasil, 30% do PIB brasileiro é gerado pela MPS. Assim como a Emília, outras micros e pequenas empresas têm um papel fundamental para a cidade, pois são eles que acabam fomentando a economia. A maior concentração de empresas é no setor de serviços. Elas contribuem para a geração de empregos, estimulam a inovação, impulsionam a competitividade e promovem o empreendedorismo. Como explica o analista técnico do SEBRAE em Três Lagoas, Márcio Orrachi. Hoje, essas pequenas empresas são englobadas pelo microempreendedor individual, o MEI, a microempresa e as empresas de pequeno porte, que elas se distinguem, assim, pelo valor de faturamento e, geralmente, também pela quantidade de funcionários que elas possuem. A importância delas é que, por exemplo, em Três Lagoas, hoje, essas empresas representam 87% de todas as empresas instaladas no município. Em Três Lagoas, são mais de 14 mil micros e pequenas empresas ativas, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do município. Elas geram empregos para a população local, contribuem para a circulação de recursos na economia e promovem o desenvolvimento regional, como ressalta o analista do SEBRAE. Sim, com certeza. Elas movimentam um grande valor aí, né, que acabam sustentando as grandes empresas também, as grandes indústrias da região. Então, é isso que atrai muito elas, né? Esta é uma data para destacar a importância de criar um ambiente favorável para o crescimento e a sustentabilidade das micros, pequenas ou médias empresas, bem como para reconhecer a sua contribuição para fomentar ainda mais a economia. Veja o exemplo da Emília, que atende não só o bairro, mas atrai clientes de outras cidades. É, eu desenvolvo esse trabalho de alisamento ético, então, assim, não é uma coisa muito comum, não são todos os profissionais que executam, né? Então, eu tenho clientes de Murutinga, eu tenho clientes da Ilha Solteira, pessoas que vêm justamente para fazer o alisamento comigo. e eu tenho clientes da Ilha Solteira,